olá amigos boa noite estou gravando esse vídeo curtinho é uma fêmea do dia que eu vi e também um vídeo que minha amiga me mandou esse vídeo são de palmeiras de campo dos goitacás lindas palmeiras um belíssimo amanhecer maravilhoso quem fez foi a Regina Reciclagem ela que me mandou enviou e pediu para que eu postasse no meu canal então essa é uma homenagem para a Regina Reciclagem a nossa amiga que tanto precisa da nossa ajuda depois no final eu vou deixar um link do canal dela pessoal vamos lá visitar vamos lá dar uma força para ela ela está precisando está precisando de muita ajuda ela precisa de ajuda financeira ela precisa de muita coisa quem puder ajudar eu vou deixar também o Pix e o canal dela para quem quiser passar o dinheiro vai direto para ela não vem para mim não vem para ninguém vai direto para a Regina quem puder ajudar então eu vou ficar muito grata e por favor vocês que assistem o conteúdo do meu canal se vocês gostarem se inscrevam no canal deixe seu like passe para os seus amigos quem puder ser membro eu agradeço estou precisando de membros para completar minha cota para poder chegar aos primeiros valores para poder receber agradeço a todos de coração até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir obrigada obrigada por tudo obrigada por terem assistido até o final e aí e e e Obrigado.